Você cantar comigo, hein? Te pegue Te pegue Te pegue, 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 pegue E se ela te ferra aí Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Aqui, ó, aqui, ó Te pegue Te pegue Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e faz ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e tá, tá, tá Te pego e tá, tá, tá Parararara, tá, pararara Te pego e tá, tá, tá Te pego e tá, tá, tá Parararara, tá, pararara Te pego e tá, 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 tá Te pego e tá, 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 tá Te pego e tá, 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 tá